Música Hora de falar de beleza, direto aqui da Vivens Clínica Estética Não, e falar de beleza Uma mulher linda dessas A gente vem pra cá e quer ficar igual Porque ela tem uma pele maravilhosa Um cabelo maravilhoso Ela é linda Não, já é um estímulo Não, mas a gente se incentiva Porque no momento que tu tem uma clínica De estética, não é? É claro que se a gente olha uma pele dessa A gente quer ficar igual Não, a gente tem que gostar de beleza Pra conseguir passar isso pras pessoas Eu gosto de me cuidar Eu gosto de cuidar das pessoas Acho que isso é o essencial É, e a Vivens, gente Ela está assim localizada Num ponto maravilhoso aqui em Porto Alegre Que é um ponto bem central, não é, Mônica? Sim, eu faço as peças Brasil Milano, número... 126 126, não é? Com funcionamento Que é uma tranquilidade Sim, aqui é uma região muito boa também Não tem perigo E hoje vamos falar de como tratar aquela maldita gordura localizada É, sim O problema de praticamente todas as mulheres é a gordura localizada Sempre tem alguma coisa que a gente quer tratar E principalmente também, não é, Mônica? Quando a gente já fica mais madura Mesmo que tu faça um regime Tu sempre emagrece nos lugares errados Sim Aquele flanco fica marcado O braço O abdômen O abdômen A gente não consegue emagrecer como uma menina mais jovem É, nosso metabolismo, conforme os anos vão passando Cada vez ele fica mais lento Então essa gordura localizada sempre está no lugar que mais nos incomoda Pois é, e hoje nós temos muitas soluções Mas tu vai falar de uma bem power mesmo Hoje eu vou falar do ultrassom capitacional focalizado, tá? É um tratamento que já vem anos A gente vem se atualizando O nosso equipamento, ele é o porquê de ultrassom capitacional É porque ele é mais potente Ele é em forma de cone atingindo as células Diferente dos outros ultrassoms que eram usados antigamente Mais superficiais Eles eram mais superficiais Então eles diminuíam, murchavam a célula da gordura Mas não eliminavam Claro Esse ultrassom ele elimina Esse ele elimina a célula da gordura de tempo? É, ele faz a quebra da célula da gordura Então ela fica um mês solta no organismo Conforme a gente vai ingerindo água Ela é eliminada na urina Na urina e suor Que bacana, não é? E ele trata, tu tem que fazer quantas sessões Para ter um tratamento assim, bem eficiente? Isso varia bastante, tá? Conforme a gordura local a ser tratado Porque a gordura do abdômen é diferente do colote Dos plantos São gorduras que tem texturas diferentes Então são mais difíceis da gente tratar É bem complicado de falar assim Ah, o número de sessões É isso que eu ia te dizer Eu chegar aqui e dizer assim Ah, eu quero fazer um pacote de tantas sessões Para tratar a gordura localizada Vai depender de cada pessoa É, e também a gente gosta de associar com outros tratamentos Por exemplo, a gente faz o ultrassom capitacional A gente pode intercalar com a radiofrequência Porque já trata essa flacidez da pele Porque geralmente quem tem um abdômen com gordura Já tem um pouco de flacidez Claro Então a gente já trata essa gordura Ou as sessões Porque não adianta tirar a gordura e deixar por fora É, não, isso a gente não quer Ou a gente pode associar com a massagem modeladora também Para dar aquela afinada na cintura Muita gente conversa e vê realmente Qual é o protocolo ideal para a pessoa Esse ultrassom capitacional Pode ser usado a partir de que idade? A partir de 15, 16 anos Então adolescente já dá para usar? Sim, ele não atinge nenhum outro órgão É somente a gordura E não tem nenhuma contraindicação? Não, a gente faz a medida da prega Da gordura A gente tem três ponteiras Que atingem um centímetro, dois centímetros Para saber o nível Três centímetros, é A gente usa de acordo com a gordura da pessoa Depois da sessão do Lipofocus Ele tem uma drenagem esferodinâmica Que a gente chama Que é uma drenagem mecânica Que a gente faz Já auxiliando a drenar essa gordura Que foi quebrada E assim a gente vai tratando Para o metabolismo reagir E eliminar essa gordura Sim, e ter um resultado maravilhoso Sim, sim Isso é super importante E nós sempre gostamos de deixar muito claro Que quando a gente fala de beleza A gente não pode brincar com isso Não é a Mônica Porque esses tratamentos todos Têm que ser feitos por empresas especializadas Por profissionais capacitados e habilitados Para aplicar todos esses Toda essa tecnologia É, exatamente Eles têm que ser seguros Tem que ter o aval da Anvisa também É muito importante Para a gente conseguir aplicar a técnica E com um aparelho com segurança E é por isso que nós estamos E escolhemos aqui a Vivência Clínica Estética Porque aqui nós chegamos E somos primeiramente Entrevistados Pode-se dizer assim, não é Mônica? Por uma estética Estética cosmetóloga Tu é formada Estética formada Isso é super importante Então não adianta a gente querer fazer em qualquer lugar E tem que fazer em um lugar seguro Para ter um resultado bem eficiente E bem satisfatório E os profissionais aqui também Todos eles Existe uma escolha muito criteriosa Sim, profissionais formados Capacitados A gente sempre está em busca de novos cursos Novas tecnologias Sempre centralizando Até porque esse mundo da beleza Ele está crescendo muito, não é? Sempre tem uma coisa nova, não é? Sempre tem novidade Nem tudo que é novo é bom Então a gente tem que ir se informando E vendo realmente que dá resultado Que dá resultado A gente traz para casa É isso aí Então, ó Venha fazer Não deixe para amanhã Para fazer a sua avaliação Essa avaliação Ela é gratuita É feito um... Faz um mapeamento, não é? Do que a pessoa necessita Até porque nós já estamos praticamente A metade do ano, não é? Mônica E tu chegar assim, ó Lá em setembro E querer resultado É, isso é uma coisa bem interessante de falar Porque não adianta começar só em novembro Não Como esse tratamento é feito de 15 em 15 dias A gente leva um tempo até a pessoa chegar na forma ideal Então a gente gosta de começar no inverno Para no verão estar como a gente gosta É isso aí Muito obrigada por hoje, Mônica E a gente quer todo mundo aqui, ó Gente, para ficar prontinho para o verão Mônica Mônica Mônica